Mano, eu já encontrei porta secreta aqui na casa do Michael, já entrei na porta secreta aqui da casa do Franklin também, mas da do Trevor eu nunca entrei. Por que será, hein? E aí galera, beleza? Aqui é o Faleu Costa e hoje estou trazendo para o canal mais um videozinho de GTA Baqueta. E mano, hoje eu estou aqui para mostrar a porta secreta da casa do Trevor. Pronto, falei e fui embora. Tchau, obrigado para vocês também. Tchau. Ó, para quem não sabe, aqui na casa do Michael tem uma porta secreta. Ô família do Michael, vocês sabiam disso? Eu acho que ninguém sabia. É, pois é, a porta secreta aqui da casa do Michael, eu não sei se ela vai estar aqui agora, mas ela ficava exatamente nesse local aqui. Olha lá, ainda dá para ver? Não, a Rockstar tirou o bug, mas ela ficava exatamente aqui. Aqui, ó, tanto que dá para até ver um bug de textura, ó, tá vendo? Aqui parece que o pessoal passou massa, velho. E mano, para quem não viu o vídeo, tem até um vídeo aí no canal. Vou estar deixando no final aí para vocês clicarem. Tá muito bom. É, inclusive eu entrei nesse negócio aí. Eu não queria nem contar a história para vocês, porque senão eu vou dar spoiler. Nossa, agora eu vou ter que andar o mapa do GTA todo para chegar lá na casa do Franklin e tomar banho. Mostrei para vocês também, velho, em um vídeo ou foi em uma live, eu não lembro muito bem, mas mostrei as portas secretas aqui da casa do Franklin, que inclusive são muitas, velho. Tem uma, duas, três, quatro... É, eu acho que são quatro, não lembro. Lá na casa do Michael era uma coisa ruim, aqui na casa do Franklin foi uma coisa boa, porque o Franklin, ele é muito bom. Agora, na casa do Trevor, eu acho que é uma coisa muito ruim, porque o Trevor, ele é ruim. Não, pera, não é assim também. É, eu andei um pouquinho bom para chegar aqui na casa do Trevor e descobrir onde é que fica essa porta secreta, mano. Vamos tentar achar esse negócio, ó. Por aqui não tá. Será que é aqui embaixo a porta secreta? Aqui é a porta secreta dos ratos. Ah, pode estar... Ô, Ron, o que você tá fazendo aí, Ron? Uxi, não vai atirar em mim não, hein, loucão. Ó, pode estar aqui na garagem, mano. Inclusive, inclusive... Eu não sei se dá para abrir ela. Consegui abrir ela aqui com sucesso e, ó, eu não tô vendo nenhuma porta aqui, não. Tem uma porta aqui em cima? Também não tem porta aqui atrás do colchão. Acho que também tem, não. Ô, Ron, você sabe de alguma porta secreta aqui? Tem algo de errado com a mira. Eu não sei se é com a mira, não, mano. Eu acho que é com você mesmo. Continuando, minha torcida, eu acho que dentro da casa deve ter alguma coisa, ó. Aqui tem... Não, nenhuma entrada para o bunker. Mais uma entrada para o rato. Aqui dentro... Opa, ô, Trevor, o que você tá fazendo aí? Cara, você podia me falar, né, mano? Ai, que susto! Nossa! Nossa, que susto, mano! Cachorro filho da mãe, eu não fiz nada para ele! Não, meu amor. Ai, que susto! Nossa! Bom, velho! Nossa, eu tomei muito susto agora. Nossa, meu Deus! Tá vendo? Por que você não pode jogar jogo de terror? Mas continuando, ô, Trevor, você não sabe de... Eu acho que o Trevor não tá muito bem pra falar de porta secreta. Ó, opa! Aqui tem um negócio diferente, hein? O chão tá diferente do chão da... Eu acho que é porque a casa do Trevor é toda estragada. Eu vou tentar achar por mim mesmo uma porta secreta. Ó, aqui não tem porta secreta nenhuma. Hum, acabei de lembrar de um local e é exatamente aqui, mano. Será que isso daqui é uma porta secreta? Deixa eu tentar entrar. É, eu não consigo não. Ó, vamos parar pra pensar, velho. O quarto do Trevor deve acabar aqui, ó. Tem até uma janela. Vamos entrar lá pra ver. Ó, tem uma janela aqui do lado de fora e essa janela é exatamente essa daqui. Pra lá, velho. Será que não tem nada atrás do guarda-roupa? Eu não tô conseguindo ver. Mano, tem algum quartinho secreto aqui, velho. Tem alguma coisa secreta pra cá e eu quero descobrir, mano. Mano, o Trevor vai ter que me explicar direitinho aquela porta ali, velho. Por que ele nunca me mostrou? Ô, velho, mas eu tinha visto esse cara aqui agora, mano. Será que ele tá fugindo de mim? Trevor, Trevor, você não tá fazendo isso, não. Vou ligar pra ele agora pra encontrar, mano. Ele vai ter que me explicar direitinho sobre essa porta ali que eu nunca vi ela aberta. Já tô chegando aqui no local que eu marquei com o Trevor, irmãozinho. E sinceridade, esse cara vai ter que me explicar tim-tim por tim... Ô, Trevor, entra aí no carro que eu vou ter que ter uma conversinha com você. Ô, Trevor, eu vou ser direto e reto, irmãozinho. Tem alguma porta secreta na sua casa? Não, não tem nenhuma porta, não. Ô, Trevor, se eu descobrir alguma coisa, irmão, e você tá me escondendo... Não, não, Michael, tá de boa, cara. Tá bom. Minha torcida, ele não me convenceu muito, não. Tem alguma coisa aí, velho. Tem alguma coisa aí. Eu tava caçando uns negócios aqui na internet junto com o Michael e eu encontrei uma coisa. Vamos ver junto, eu e vocês. Mano, isso aqui tá estranho. Eu falei que tava estranho. Cês tão preparado? Se liga no que que eu achei, mano. Ó, o Michael tava de boaça na casa dele. E eu acho que isso aqui é até uma previsão do futuro. Ele tava assistindo um filme com os filhos dele. E se liga no que que vai acontecer, moleque. Eu vou até colocar o fone pra escutar esse negócio melhor com vocês. Ó, apareceu uma missão do nada ali. Opa, ué, pera aí. Olha ali, ó. Aparece uma missão do nada pro Maicão, velho. Eu acho que isso aqui é alguma coisa secreta. Ó, o cara mostra até o mapa aqui. É tipo uma missão de estranhos e doidos, só que vermelha. E tá escrito ali, ó. Trevor Secret Room. Que quer dizer quarto secreto do Trevor, mano. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa aí. E eu quero ver, mano. Ó, ele tenta mudar aqui pro Trevor, mas não consegue. Parece até que o Trevor tá morto. E se pá, é isso, mano. A gente só consegue entrar nesse quarto se o Trevor tiver morto, mano. O cara adiantou um pouquinho aqui o vídeo. E ó, ele já tá chegando na casa do Trevor. Que é onde o homem mora. Onde o homem... Onde a gente acabou de ir, velho. A gente entrou em todas essas portas aí. E não achou nada demais. Mas tem uma. Tem uma que a gente não entrou. Ó, ele mostra até o carro do Trevor. Eu não sei porque o carro do Trevor tá aí. Sendo que ele morreu, né. Ele vai entrar na casa do Trevor também? Ih, ele não consegue entrar na casa do Trevor, mano. Até porque o Trevor tá morto, mano. Se ligou, ó. Ele olhou ele pra porta e ele tá escutando uns negócios estranhos, ó. Tá vendo? Isso é estranho, mano. Isso é estranho. A porta tá trancada. Ele tá escutando umas vozes vindo lá de dentro desse quarto secreto. Dessa porta secreta. O que será que tem lá dentro? Vamos continuar, porque eu quero ver, mano. Eu sou curioso. Ó, o cara tá tentando entrar ali, mas não consegue. Ficou aqui só de butuca, só esperando, só escutando. Pique Maria Fifi mesmo. Parece que eu tô escutando até a voz do Trevor lá de dentro. Quê? Mano, é o Trevor? Peraí, peraí. Mas não dava pra escolher ele lá na roleta. Como é que... Que ele tá vivo? Tá vendo? Isso tá estranho, mano. Isso tá muito estranho. Ô, Michael. Você tem que entrar lá naquele quarto, mano. Eu quero ver o que tem lá, mano. Nossa, ele tá entrando, velho. Quase, quase que o Trevor vê ele. Ué. Tem sangue na cara do Trevor? Caraca, tem sangue na cara do Trevor. O que aconteceu lá dentro daquele quarto? Tá, vai. Vamos continuar, que eu acho que o cara aqui, ele explica o que acontece, mano. Ó, entre na Trevor Secret Room. O cara vai entrar lá mesmo. Oxi. Que negócio que é isso aqui, minha torcida? Lá no meu jogo, a porta secreta tava trancada. Eu acho que é porque tava de dia. E eu não tinha matado o Trevor, velho. Tem um quadro aqui, mano. Que quadro que é esse? Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui, mano? Parece a mãe do Trevor. Será que esse aqui é o pai dele? Mano, eu falo pra vocês aí. O Trevor, ele é louco, parceiro. Olha o que que ele fez com a mãe e com o pai. Meu Deus do céu. É realmente a mãe dele, cara. Caraca, ele usou ferramenta, mano. Então é por isso que ele saiu com o rosto cheio de sangue. Creto, velho. Esse quarto aí é mó tenebroso. Caraca, ó. Parece que tem até uma listinha aqui, mano. De quantos dias o pai dele ficou. Pega aí que eu vou fazer as contas. Minha torcida, pelas minhas contas aqui. Ele ficou mais de 130 dias trancado aqui, velho. Eu acho que o Trevor tava torturando o pai dele, mano. Tinha um caderno aqui. Que caderno que é esse? Pressione para acessar o diário do Trevor. Esse Trevor ali não tá muito parecido com ele, não. Ó, o cara vai abrir o diário do Trevor, mano. Eu quero ver o que que tá... Ah, tadinho, mano. É o pai, é a mãe e é o Trevor, velho. Eu acho que ele fez isso daí quando ele era menorzinho. Que bonitinho, mano. O Trevor tem coração, velho. Eu achei que ele não tinha. Ah lá, velho. Ele comemorando o aniversário com o pai dele e com a mãe dele, mano. Por que que será que ele fez isso com os dois então, hein? Ó, ele... O pai dele... Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? Parece que o pai dele... Fez coisa errada com a mãe dele, mano. E depois disso, os dois brigaram. E aí que começou as confusões do Trevor, mano. Aí que o Trevor começou a ficar maluco de vez. Que isso, cara? Olha os desenhos que ele começou a desenhar, mano. A mãe dele morta. Credo, velho. Mano, esse negócio aqui tá muito tenebroso. Ô, velho. O Michael tem que sair daí de dentro, mano. Imagina se o Trevor volta. Ele tá mais... Que? Mano, o pai do Trevor tá vivo, velho. Ajuda ele. Ajuda ele, ô, Michael. Mano, lá é a cara do Trevor, mano. Caraca, tadinho. Pressionem para salvar o pai do Trevor. Mano, se o Trevor ficar sabendo que a gente fez isso, ele vai matar a gente também. Ô, irmão, pera aí. O Trevor vai te matar, seu louco. Pra onde é que você tá indo, louco? Meu Deus do céu. Ele não vai roubar o carro do Trevor. Que isso, cara? O Ron, mano. Até o Ron tá ajudando o Trevor a matar o pai dele. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu vou até voltar, mano. Ó, o pai do Trevor saiu correndo. E pra gente não ir atrás do pai do Trevor, o Ron foi lá e deu um choque na gente. Olha lá. Caraca, mano. O Trevor vem chegando aí. O que o Trevor vai falar com o Michael? Eu acho que nada, né? Ele abandonou o Michael em algum lugar ali perto da casa dele mesmo. Ô, Michael, você tá meio sujo. A gente tá fedendo daqui, velho. Filhos da mãe. Parece que tem uma carta aqui no carro do Trevor. Que carta que é essa? Dá uma lidinha aí pra mim, parceiro. Deixa eu dar uma escutada. Ih, o cara vai ler, não? Ó, nesse exato momento parece que o Michael tá tentando voltar lá na casa do Trevor pra ver se realmente essa porta secreta é verdadeira, moleque. Só que já tá de dia já. Eu não sei se ela vai funcionar. E não, mano. O Trevor trancou. Passou a madeira ali na porta secreta. E agora não dá mais pra entrar nela. Droga, mano. Não dá mais pra ver o que tem lá dentro. Ele enterrou a mãe dele no quintal de casa, mano. Olha esse Trevor, velho. Ele é meio psicopata, mano. Depois disso, o Michael ainda tenta entrar aqui na casa do Trevor, mas novamente não consegue. Será que isso tudo tá sendo um sonho pro Michael? Pode ser também, né? Ó, agora sim a gente consegue mudar pro Trevor. E o que será que o Trevor tá fazendo agora? Trevor? Ele enterrou o pai dele também. Esse cara é meio louco. Bom, minha torcida, esse foi mais um vídeo de hoje. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e é nóis. Beijão, tamo junto.